Então, gravando, vamos para a contestação. Vamos lá. Turma, contestação. Antes de adentrar aqui no artigo. Contestação é a peça de defesa. É o exercício da ampla defesa e contraditório do indivíduo. Então, ali vai ser a garantia da ampla defesa e contraditório. Prazo, 15 dias. Aí, a contar a partir de quando. Aí, a gente tem a diferença. Se teve manifestação, para não ter audiência de conciliação. Se teve audiência de conciliação. Se foi citação por AR, por edital. Como que foi isso daqui? Aí, aqui vai ter só essas individualidades. O que deve ser apresentado na contestação? Toda matéria de defesa. Em razão do princípio da eventualidade, toda matéria de defesa deverá ser aguida no momento da contestação. Professor, mas se eu esqueci de me defender de algum ponto. Se você esqueceu de se defender de algum ponto, aquela matéria ficou incontroversa. Há uma presunção de veracidade. Professor, apareceu uma prova nova. Aí, é uma coisa diferente. Se tem uma prova nova, uma circunstância posterior, aí você pode virar os autos trazendo ela. Mas lembrando que toda vez que você trouxer algo novo, vai nascer para a parte contrária o direito de se manifestar. Mas a regra é. O princípio da eventualidade de defesa deverá ser apresentada na contestação. Beleza? Então, fiz uma ação de família. Isso é caso real. Fiz uma ação de família. Uma revisão de alimentos. Fui lá e apresentei a minha inicial. Na parte da defesa, o diabo do rei querido me apresentou folha de caderno para falar que o cara estava estudando por fora, para o vestibular. Não apresentou uma única conta. Lembrando que a gente tem a inversão do ônus da prova, porque o cara tem mais de 18 anos. Então, não apresentou nada de conta, nada. Só juntou folha de caderno. Gente, ele apresentou sua defesa completa? Não. Ele apresentou, ele demonstrou de forma inequívoca os gastos, a sua necessidade? Não. Uma vez que o ônus da prova encubia a ele, em razão dessa questão da maioridade, obviamente que essa peça defensiva pecou. Pecou. Pecou muito. Por quê? Porque não apresentou a devida defesa no momento oportuno. Show? Então, vamos lá. Prazo, 15 dias. 15 dias. Úteis ou corridos, turma? Corridos, não? Úteis. 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 São úteis. Isso. Sempre lembrar de dias úteis. Se for processo civil, coloca sempre útil. A diferença do prazo processual e material, a gente já falou no passado, material é fora do processo, processual dentro do processo. Sempre dentro do processo, dias úteis. Fora do processo, dias corridos. Tá bom? Direito penal, dias corridos. Juizado especial, dias úteis. Show? Agora, a partir de quando que vai ser contado esse prazo? Aí é que a gente tem que pegar e estar com uma certa atenção. Porque esse prazo, ele vai ter diferentes formas de ser contado, como marcos iniciais. Então, vamos lá. Uma vez que não teve acordo, uma vez que não teve um acordo, após a audiência de conciliação, vai começar a contar o prazo para a nossa contestação. Beleza, não teve acordo. Show. A partir dali, você vai ter 15 dias úteis para apresentar sua defesa. Professor, o camarada foi lá e se manifestou falando que não quer ter a conciliação. Sem problema. O autor também falou que não queria ter a conciliação. Show. Para o réu, o prazo dele vai ser da data do protocolo do pedido de cancelamento. Então, aqui eu tenho o dia seguinte da contestação. Aqui, na data do pedido do cancelamento da audiência. Ok? Show. Professor, e se não for nenhuma dessas duas? Se não estiver falando sobre a audiência de conciliação? Aí a gente vai ter que lembrar da regrinha lá que a gente estudou em citação. Se for citação por AR, carta de aviso de recebimento. Então, o prazo vai começar a juntar. O prazo começa a contar da juntada da prova, da citação. Se for citação... Se for citação, por oficial de justiça. O prazo começa a contar da juntada de certidão de citação no processo. Professor, eu pensava que eu começava a contar a partir de que o cara me entregou o negócio. Não é assim, não? Não, gente. O prazo só vai começar a contar quando aquilo ali for juntado aos autos. Professor, e se tiver mais de uma parte aí da data da última juntada? Beleza? São as regrinhas lá do 231 que a gente já estudou no passado. Show? No caso do litos consórcio passivo, se eu tiver mais de uma pessoa envolvida, né? Se eu tiver falando da hipótese onde eu tenho ali a manifestação por meio do... da impossibilidade de... Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui. No meio da impossibilidade de audiência por causa do litos consórcio, o parágrafo primeiro vai falar assim, ó. Se todo mundo se manifestou no sentido de não haver... Não haver... O prazo... Isso aqui é interessante. O prazo para manifestação vai ser para cada um dos réus da data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo. Exemplo. Tenho uma ação contra quatro pessoas. Cada uma dessas pessoas juntou o pedido sobre o desinteresse na conciliação. Daí que o prazo para cada uma delas defender irá ser contado de forma individual. Exatamente nos termos do parágrafo primeiro. Então, você vai começar a contar o prazo para cada uma delas da data do protocolo do pedido da audiência de conciliação. Professor, mas e se teve audiência de conciliação? E aí? Gente, se teve audiência de conciliação, se ela não foi cancelada, obviamente você não vai apresentar essa contestação antes. Por quê? Porque se você apresentou essa contestação antes, tu já teve o procedimento ali da audiência de conciliação. E aí você já apresentou sua defesa, então você antecipou sua defesa. E por isso, você não vai ter essa necessidade. Tranquilo? Beleza? Ok, professor. Esse daqui é um dos princípios que mais caem na prova de concurso e mais caem na prova da UAB. Vamos lá. Eventualidade. Que quer dizer o quê? Toda a matéria de defesa deverá ser apresentada no momento da contestação. Isso é o que o artigo 336 vai trazer para a gente, mas eu vou colocar em vermelho. Amaral, vou chamar mais atenção. Justamente por causa da importância disso aqui. Isso aqui é uma grande tese defensiva, mas também é muito cobrado. Porque não pode depois a parte se valer da própria torpeza para alegar uma matéria de defesa posterior. Então, se eventualmente não trouxer a defesa naquele momento e posteriormente quiser alegar essa defesa, veja, ele não vai poder fazer inovação. Se for algo que ele poderia ter produzido à época, ele não vai poder fazer isso. Ok? Então, ele vai ficar adstrito, ele vai ficar ali restrito a essa hipótese. E se ele não apresentar, se ele não fizer, então na oportunidade, na oportunidade, ele vai ter o prejuízo da preclusão. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de se manifestar em defesa. Show? Todo mundo entendeu esse princípio da mentalidade? Professor, então, diferente da inicial, né? Que na inicial você não tem alguma coisa, você pode emendar até o juiz receber, mas na contestação, não. A contestação é um momento que se apresenta, então tem que ter tudo aquilo que você deseja ou quer contraditado na inicial, né? Exatamente. E ainda vamos além. Ainda vamos além. Porque na oportunidade, se você não contraditar um pedido, ele se torna o quê? Incontroverso. Então, o bisu é o seguinte. Os pedidos. E aí tem um problema. O que é incontroverso, não tem o quê? Dúvida. Então, é por isso que a gente tem que pegar e bater em todos os pedidos que a parte apresentar. Se, eventualmente, tu não questionar... Se tu não questionar todos, o que pode acontecer é dele restar em controverso e aí o juiz entender que a parte autora tem razão. Então, você tem que impugnar todos os pedidos. Agora, claro, uma dúvida também muito comum. Professor, eu estou falando na minha tese de defesa que o contrato é nulo. Então, eu não estou discutindo cláusula por cláusula. Obviamente, gente, que existem teses de defesa que elas vão abarcar toda a defesa. Então, vai abarcar tudo. Então, não seria necessário eu pegar e entrar ponto por ponto, se você tiver uma tese defensiva que atinge todo o objeto da demanda. Por exemplo, o cara vai lá e entra com danos morais, danos materiais, lucro cessante, o diabo, porque teria batido no carro dele. Aí você vai lá e fala assim, excelência, olha, eu estava viajando, não tem nem como eu ter batido. Está aqui, olha, o comprovando de viagem. Então, você não bateu em todos os pedidos, mas você está falando, olha, não tenho nem legitimidade, porque não fui eu, não fui eu. Então, essa negativa, ela vai atingir a todos os demais pedidos. Então, nesse caso, não vai incidir essa incontroversia dos pedidos. Por quê? Porque você está fazendo uma tese defensiva que vai abarcar todas as outras. Show? Um momento. Explica só de novo, tá bom? Explico. Monete, pensa aqui comigo o seguinte. Eu falo, foi a Monete que bateu no meu carro, excelência. Ela me xingou, eu deixei de ganhar dinheiro porque eu sou motorista de Uber, ela é a minha cebosa. Bom, se fosse na ideia geral, você teria que bater em todos os pedidos, Monete. Você tinha que falar sobre o dano material, sobre o dano moral, sobre o lucro cessante. Só que, na oportunidade, o sujeito passivo, o requerido, não foi ele que bateu. Ele nem estava aqui, ele estava viajando. Ou seja, eu estava nas Bahamas e você estava me acusando em vão, é isso? Exatamente. E aí, o que acontece? Tu vai lá como tese de defesa e fala assim, excelência, olha, não tem como ser eu, sou parte ilegítima. Eu nem estava aqui, eu estava viajando. Então, quer dizer que você não foi lá e impugnou todos os pedidos de forma específica. Mas a sua ideia de negativa, ela atinge todos os demais pedidos. Então, nesse caso, você vai ter ali um consecutário lógico. Obviamente, se você apresenta esse tipo de manifestação, vai atingir a todos, todos os demais pedidos. E aí, então, eu não precisaria trazer a impugnação específica. Entendi. Entendeu? Show. Professor, o que que seria fazer uma matéria de impugnação específica? O que que eu posso questionar na minha contestação? Gurizada, vocês podem questionar tudo. Tudo. Quer ver? Vamos ao artigo e eu vou destacar como é que você vai fazer isso uma por uma. Vai. Aqui. Professor, teve um vício na citação, teve alguma nulidade. Então, você pode fazer isso em questão preliminar. Como é que funcionaria? Igualzinho na petição inicial. Você faz em preliminar. Você vai lá e fala sobre a hipótese preliminar de vício na citação. Professor, o juízo, ele não é incompetente. Então, você vai fazer uma preliminar de incompetência. Professor, existe ali um erro no valor da causa. Na verdade, a Evonete está pedindo aqui 300 mil, só que a causa fala sobre esses 50 reais. Então, está errado. E por que que você tem que impugnar isso, gente? Porque quando a gente fala do honorário de sucumbência, ele não é sobre o valor da causa? É ou não é, Turma? Sim. Então, imagina o seguinte, a espertinha foi lá e entrou com uma ação de 300 mil e o valor da causa, na verdade, é 300 reais. E ela ganha. Pergunta, vai ser 10% sobre os 300 reais ou sobre os 300 mil? 300 mil. Que é o valor da causa, né? E outro problema... Ainda que tem de errado, né? E não foi contestado, então vai ser o valor, né? Outro problema, custas, custas judiciais, custas recursais são base no valor da causa, da demanda. Óbvio, gente, a gente está falando de um cenário bobo, né? Mas o juiz, o que que ele avalia? O próprio juiz, quando vê que existe, assim, algo absurdo, ele pode mandar emendar a inicial, falando que o valor da causa está errado, viu? Então, o próprio juiz pode fazer isso. Então, justamente por isso a ideia de correção do valor. Então, isso aqui é a defesa formal. Excelência, eu sou parte ilegítima. Eliminar. Você vai lá e abre um tópico para eliminar falando da ilegitimidade, da ausência de documento. Então, aqui, tudo em sede preliminar. Professor, o cara entrou, é a terceira vez que ele entra com essa ação. E ele já desistiu das outras lá, todas. Já tinha sido extinto, porque o cara deixou o processo correr aí, é o bom prazer. Ele foi lá e deixou de dar sequência no processo. Então, tem uma perempição. Lembra da perempição? Depois de três vezes que você entra com a ação e o processo é extinto sem resolução do mérito, nessa quarta hipótese, quando você for entrar, o processo vai ser inadmitido. Porque aqui, em que pese de não falar que você tem razão ou não, por uma questão formal, você não pode mais exercer o seu direito de ação. Professor, tem litispendência, quer dizer, tem uma outra ação que versa sobre a mesma matéria, que está em jogo. Colocou aqui. Ah, não, só falando que tem alguns entrando, né? Deixa eu ver aqui no grupo da turma. Então, tem uma outra ação que ainda está em trâmite sobre a mesma matéria. Então, existe uma litispendência, uma pendência de outro julgamento. Professor, já teve ali um processo sobre isso. E esse fulaninha aí que entrou com a ação, ele já perdeu esse safado. Então, existe já a coisa julgada. Professor, existe ali uma outra demanda que verse sobre a mesma coisa. E tem ali a conexão. Eu tenho ali a identidade de parte, identidade de causa de pedir. Então, você foi lá e pediu a conexão, que é a reunião dos processos. Você fala que aquela parte está pleiteando o direito alheio. Então, você está falando ali de uma pessoa que não poderia estar fazendo aquele pedido. Falta uma representação. Existe uma convenção de arbitragem no nosso contrato. Isso aqui vai ser atrelado à competência. Eu e o Jadra, a gente combinou que utilizar a justiça arbitral no nosso contrato, se tivesse algum problema. E ele entrou direto com a ação. Carente dos elementos da ação, da condição da ação. Não tem legitimidade, interesse de agir. Não prestou calção. Está vendo que aqui, todas essas matérias preliminares para o próprio exercício do direito. Ah, o Jadra pediu gratuidade de justiça, excelência. Mas esse safado estava viajando. Ele estava lá em Porto de Galinhas agora, na época da pandemia. Todo mundo aqui se arrebentando. E aqui o Instagram dele. E ele pediu gratuidade de justiça. Que isso. Estão em Maguari, só. Então, todas essas matérias podem ser ventiladas. E por que eu estou colocando aqui em preliminar? Era muito mais fácil colocar. Antes, o tio Mérito já sabia que era preliminar, né? Sim. Mas para vocês entenderem que tudo isso daqui vai ser apresentado antes mesmo de você analisar quem tem razão e quem não tem. Então, quando eu falo de princípio da eventualidade, essa questão da contestação, é realmente toda matéria de defesa. Tudo a matéria, toda matéria de defesa. Lembra, a gratuidade de justiça não cabe recurso se o cara recebeu. Só cabe recurso para a parte autor se ele não teve aquele pedido atendido. Então, você, como parte contrária, que tu deve fazer em verificando que existe ali uma safadeza, tu tem que pegar e incitar isso na sua peça, fazendo uma preliminar sobre a concessão indevida. Show? Belezinha? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, os parágrafos seguintes, eles vão fazer o quê? Eles vão explicar exatamente sobre essas hipóteses. Então, lidespendência ou coisa julgada, quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada. Lidespendência, quando você tem uma ação já em trâmite e ela veste sobre a mesma discussão. Coisa julgada, quando a gente fala de coisa julgada material ou coisa julgada formal. Lembra que foi até a pergunta do Rodrigo? Então, quando você já teve a análise ali daquele processo e a pessoa está intentando de novo. Quando a gente fala de uma ação idêntica, que gera esse impedimento, você não pode pegar e apreciar duas ações idênticas, justamente pela ideia de lidespendência. Então, aqui o bisu, lidespendência. Quando a gente fala da... O parágrafo terceiro e o quarto, basicamente, vão explicar o primeiro e o segundo. Sobre a questão... Deixa eu separar aqui. Vou colocar em tópico. Parágrafo quinto vai falar da audiência... Vamos falar de cláusula... Arbitral... Compromissória. Quer dizer o que é isso aqui, essa cláusula arbitral compromissória? Porque as partes vão lá e fazem uma convenção de arbitragem. Então, aqui, você tem a manifestação de vontade... Sobre a realização da audiência de arbitragem. Arbitragem. E aí, por conta disso, se eventualmente... Vamos lá, vou pegar um caso real. Dai, está por aí? Estou sim. Está? Estou. Show. A gente fez ali uma cláusula no nosso contrato, elegendo arbitragem como meio de solução de eventual conflito. E aí, teve um problema e eu entro com uma ação direta. Deixa eu acerir falando aqui. Eu entrei com uma ação direta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e falar assim... Olha, na sua defesa, excelência, existe uma convenção de arbitragem. Quer dizer, o juízo até seria competente. Mas, na hipótese, o problema é que a gente tinha um acordo prévio sobre a questão da competência. E aí, isso daqui vai ser relativo, Dai. Porque se você não alegar, o que vai acontecer? O juiz é competente. Se tu alegas, ok. Se tu não alegas, preclui. Preclui, né? Isso. Camarão que dorme, a onda leva. A onda leva. Exatamente. Aí, para ficar mais bonitinho, como a gente está gravando aqui para o YouTube, o direito não socorre aos que dormem. Então, tem que ficar bem atento a essas... É como se fossem umas pegadinhas, né, professor? Se o advogado não estiver bem atento em ler o processo direitinho, tudo direitinho, passa batido, né? Exatamente. E o que eu sempre recomendo é o seguinte. Vai fazer a contestação, vai lá dar uma lidinha rápida no artigo. Você pode pegar aqui, ó, 336. É rapidinho, são pouquíssimos artigos. Só para ver se você não está esquecendo nenhum detalhe. Porque, olha só. A gente já falou uma pancada de detalhe que tem no artigo que eu posso aguir. Agora, olha só, por exemplo, nesse caso de ilegitimidade. Esse ponto aqui, ó, quem é ilegítimo é aquele que não pode estar figurando no polo passivo ou ativo da demanda. Se o réu, esse bizu aqui é interessante, se o réu alega ser parte legítima... Sim, não tem nada. Oi? Oi. Pode falar. Uma perguntinha e uma dúvida aí. Pode falar. E onde é que entra aí, professor, no caso de pedidos repetitivos, né? De uma ação, mesmo objeto, mesmo pedido de causa. Onde é que entra a prevenção aí nesse caso aí? Tá, vamos lá. Vamos separar as duas coisas. Prevenção é um juízo que ele vai ter ali, é a prioridade no julgamento. Então, eu fui lá e distribuiu uma ação. Essa ação foi extinta sem resolução do mérito. Então, a sentença é terminativa. Aí eu vou lá e entro com outra ação. A prevenção é sobre matéria de competência. A prevenção diz que aquele juiz, que ele já tinha ali feito essa análise extintiva sobre as mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido, ele era prevendo. Então, a ação vai ser distribuída para ele. Isso é prevenção. Aí extingue um processo e ele considera-se o mais velho. Aí se tiver outro, não. Se extinguir o processo, não vai considerar nenhum. Se extinguir, ele morreu. É porque eu já vi casos que considera o mais velho que já tramitava, aí a pessoa entra com um novo, aí extingue aquele novo e deixa o outro, né? Isso, show. Se você tiver ali a distribuição de duas ações, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma possibilidade, onde o camarada foi lá e fez essa loucura aí de apresentar mais de um processo. O juiz que receber a inicial, aquele que recebe a inicial, esse despacho, decide, ele vai se tornar prevento. Então, ele vai ser o juiz prevento. Tá bom? Aquele que ordenou a citação, que de fato efetivou a citação, ele vai se tornar o prevento. Ok? Certinho. Seria a prioridade do processo, né? De trâmite de processo. De trâmite de processo. Ele é a prioridade para fazer a recepção, né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos aqui para o próximo. Jader, digamos que você foi lá e alegou ilegitimidade. Falei assim, excelência, eu não sou parte legítima, não. E você vai lá e fala que, na verdade, quem deveria responder é outro fulaninho. Então, você alegou ilegitimidade passiva. Quando a gente fala de ilegitimidade passiva, algumas consequências vão acontecer. A primeira delas, vamos colocar aqui. A primeira delas é o seguinte. Uma vez acatado a argüição de ilegitimidade, aquele que causou o prejuízo deverá arcar com as custas. Então, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que, se eu entro com uma ação contra uma parte ilegítima, obviamente, isso gerou custas. E isso gerando custas, gurizada, incumbe ao autor da demanda pagar ao réu que foi parte ilegítima no processo. Então, exatamente o termo do parágrafo único do 338. Só que tem um bizu. A gente vai analisar como um contexto geral. Porque quando você argüi a ilegitimidade, o código também te coloca algumas responsabilidades para quem for argüi a ilegitimidade. Que incumbe ao réu. Incumbe ao réu. Indicar o sujeito passivo. Então, se você alega a ilegitimidade, você tem que falar quem seria a parte ilegítima. Uma vez. Argumenta. Acerca de sua ilegitimidade. Ele deverá apontar quem seria a parte legítima. Então, ainda que você não tenha o endereço da parte ilegítima, nem nada nesse sentido, você deve pegar e falar quem seria a parte ilegítima para responder aquele processo. Pegaram esse bizu? Pegaram esse bizu, gurizada? Rossi, e no caso, se esse réu, ele não conhecer essa parte que deveria ser apontada? É porque é o seguinte, você só vai alegar a ilegitimidade se você, de fato, não for sujeito. Vamos pensar aqui em um caso real, vai. Vamos lá. Jader, tu é um corretor de seguros. Show? Ok. Beleza. Eu entro com uma ação contra ti, porque eu fui usar meu plano de saúde, na qual eu fiz com a sua empresa, por meio de você, corretor, e aí deu um negado para a ausência de pagamento e estava tudo certinho. Aí eu vou lá e entro com a ação processando o Jader. Jader, tu é parte legítima nesse processo? Não, teria que ser a empresa, né? O PJ. Qual empresa? A corretora de seguros. Aí vem aquela coisa interessante. Será que era a corretora mesmo ou a asseguradora? Não é a asseguradora, não? Porque a corretora só vende, a asseguradora não é de serviço. Exatamente. Entendi. Então, você vai se declarar parte legítima, você não sabe quem vai responder, da PJ, enfim, você vai falar, olha, sou parte legítima, porque eu seguro, na verdade, que eu sou o intermediário da negociada. Quem negou para a ausência de pagamento foi a asseguradora. Então, você acabou de alegar a sua parte legítima, ser parte legítima, e falou quem seria a parte legítima. Então, o que acontece? Às vezes, você vai ter essa percepção de quem seria e apontar. Mas, às vezes, por exemplo, bateram no carro, aí chegou lá e falou que você bateu no carro dele, Jader. O camarada foi lá, fez, aí você coloca sem excelência, olha. Eu não tenho como ser parte legítima, por quê? Porque esse carro que ele alega que bateu, que causou o acidente, não é meu. Eu nem estava em Brasília, meu carro é outro. Entendeu, Jader? Sim, sim. E aí você falou, claro, é uma negativa genérica, é uma negativa genérica, você vai remeter a outra pessoa, remete a outra pessoa. Mas, se você não sabe quem seria essa outra pessoa de forma precisa, então, não tem como você pegar e determinar, assim, nessas circunstâncias. Outra pessoa bateu o carro, o carro, o carro, o seu, você não sabe nem como chegaram a ti. Então, nesse caso, você até pode fazer essa negativa geral. Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Valeu, professor. Tchau. Show. O réu, gente, uma vez que ele alegar essa legitimidade, ele vai fazer uma consequência para o autor. A gente já viu. O autor vai acabar tendo que pagar as custas, né, e os honorários para o advogado da parte contrária. Mas, também surge ali uma possibilidade de que o autor, no prazo de 15 dias, altere a petição inicial fazendo a substituição. Ele pode pedir para incluir gente, pode pedir para tirar. Então, uma vez que existe essa ideia da ilegitimidade como argüição, se ele aceitar, ele vai poder fazer a substituição. Agora, a perguntinha é boa para a prova. Professor, teve a tese de legitimidade. Teve a tese de legitimidade. Uma vez que o autor, ele aceitou isso daí, e tirou o jade do polo passivo. O autor vai ter que pagar custas e honorários para o réu da mesma forma? Não houve processo. Então, não tem sentido ter custas. Porque eu entendo que a parte ré que foi ilegítima, ela não teve desenvolvimento no processo, então, acho que não gerou custo. Não faz sentido ter essa reparação. Eu acho que ele tem que pagar, porque não teve uma movimentação do processo. Até ele tirar. As duas ponderações são muito excelentes. Mas vamos aqui... Mas nem acertou. Não, não, não. A Daia acertou. Mas eu quero te provocar aqui numa coisa, Jair. Vamos lá. Teve um processo. Foi pedida a citação. Você recebeu na sua casa um oficial de justiça te citando. Beleza? Tu teve que contratar um advogado para apresentar a sua defesa no processo. Pergunta. Você teve gasto? Sim. Faz sentido. Gasto tempo, né? Dor de cabeça. O processo não gerou gasto? Sim. Então, se você não for parte legítima, obviamente, o que você vai poder fazer? Alegar, né? Essas custas. Exato. E pedir a reparação delas. Vocês, eu gostaria muito, vocês e todo mundo que assistiu esse vídeo, que pensem na seguinte ideia. Toda vez que uma parte contrária causar um ato danoso a você, você tem que pensar na hipótese de reparação. Então, o que eu costumo fazer hoje lá no meu escritório? Se uma parte autora provocou uma ação infundada, infundada, e aí a parte contrária, a defesa, tem que pegar e se manifestar por meio de algo totalmente infundado, a gente costuma fazer um pedido de contra-ataque, pedindo para que, ao final, verificando que o autor não tinha razão, que ele pague, né? Uma indenização. Por quê, gente? Porque o autor, ele entrou com ação, direito de ação, ok. Mas o réu teve que contratar advogado, teve que perder tempo com aquela demanda, por ato que não foi culpa dele. E aí, nesse caso, o que a gente tem feito lá no escritório? O chamado de pedido reconvencional, onde a gente pede para que a parte autora seja condenada, seja chamada de pedido reconvencional, que a gente vai falar hoje ainda. Fechou? Deu um momento? Espera, vamos nessa. Sim? Estou anotando aqui esse comentário, para não perder o raciocínio. É reconvenção, pedido de reconvenção, né? Isso. Beleza? Beleza? Pronto, vou continuar, então. Vamos lá. O artigo 340, ele cai muito em prova, mas não quer dizer que, na prática, vocês vão trabalhar muito com isso. É mais um preciosismo, mas vamos pegar e trabalhar aqui para fazer os comentários sobre competência. Com competência, a gente sabe que é sobre o local que está sendo julgado, né? Professor, teve uma discussão de competência. Beleza. Aqui, ó. Esse bisu aqui, já que é na prova da AB, isso aqui, inclusive, é meio incomum, mas pode ser cobrado, então, por isso, a gente vai trabalhar. Vamos lá. Havendo alegação de incompetência relativa absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu. Então, olha só, se você for alegar sobre a incompetência do juízo, você pode fazer por meio de protocolo no domicílio do réu. Como assim, professor? Quer dizer que nenhuma das... está sendo tramitada, aquele processo está errado. E aí, você quer fazer uma alegação de incompetência. Na sua defesa, você vai poder ter, você pode protocolar no local certo, e aí, então, vai ser comunicado ao juiz da causa que ali houve o protocolo da contestação. Turma, tome muito cuidado disso aqui, pelo amor de God. Teve um aluno, uma vez, que pegou e falou assim, ah, professor, eu sou de boa, então, então, eu vou apresentar minha defesa sempre quando tiver em caso de alegação de incompetência, eu vou alegar no domicílio do réu porque é regra geral. Ok. Só que, gente, pense o seguinte, o fato de você poder não quer dizer que é a melhor estratégia. Agora, eu não estou falando mais de aspecto dogmático, eu estou falando de prática. Isso aqui, às vezes, não é bem visto, não é bem visto, ok? É melhor você protocolar no juízo que está tramitando e pedir a decretação de incompetência do que protocolar nessa regra geral, ok? Por quê? Porque, imagina um juiz tendo que comunicar ao outro. Por que você não fez isso? Foi preguiça? Entende? Então, isso pega muito mal para você como advogado. Não vale a pena você colocar essas circunstâncias que pode acabar, de fato, prejudicando o seu cliente. Beleza? Show? Ok, né? Mas é meio estranho, né? ter esse artigo trazendo essa questão se soa mal, né? Se não é de bom tom na prática. É, não é de bom tom na prática, mas vai ser igual a questão do agravo de instrumento. Eu estou gravando, mas vamos pensar o seguinte. Tu é juiz, Jader. Você tem 60 anos. Só de juiz você já trabalha há 32 anos. Aí você vê uma situação dessa aqui. Você vai pensar o seguinte, rapaz, que cara folgado de preguiçoso. Por que ele não protocolou logo no lugar certo? Entende? Você é um senhorzinho que pegou tramitação de vários códigos. Aí pega uma situação dessa e você vai falar por que ele não protocolou logo no lugar certo? Por que eu tenho que pegar e mandar remeter para o juiz correto? Entende? Então, assim, não é muito bem visto na prática quando a gente estiver falando de processo judicial eletrônico. Porque você pode ter feito, você poderia ter feito protocolo ali rapidão no próprio juiz competente. Agora, pensem em vocês o seguinte, que se fosse processo físico, aí faz mais sentido. Porque em ser um processo físico, digamos que o local que foi escolhido é muito longe. Vamos lá, protocolou lá no Amazonas. E a competência, ela tinha essa circunstância de ser competência incompetente de forma absoluta ou relativa. perdão. Então, aí, pô, para você se deslocar lá no Amazonas, aí o negócio já começa a ficar um pouco mais enjoado. Aí você poderia se valer dessa hipótese. Por quê? Porque você é parte, né, legítima, só que o juízo de competência, ele está errado. E aí, em tese, para você não ter esse prejuízo de enfim, tal, ir lá apresentar a contestação física, aí faz mais sentido nesse caso aqui. Quando você tem essa questão da dificuldade. Agora, por que que eu digo e reforço do porquê que não fazia muito sentido na prática isso? Quando eu falo de processo judiciário eletrônico. Porque se o processo for eletrônico, se for tudo eletrônico, o que que você vai fazer? Você vai aqui abrir uma mesma página e aí o que vai mudar é o local de protocolo. Você só, mudou aqui. Então, você não vai ter que se dirigir ao local nem nada nesse sentido. Então, é melhor que tu protocoles logo no local correto para evitar qualquer tipo de valoração negativa, falar que tu é preguiçoso logo nesse sentido. Bom? Sou o Guto. Já vi desembargador apelando, meio brabo, porque foi invocado um dispositivo no agravo de instrumento que diz que se o processo for eletrônico, você não precisa juntar a cópia da peça inicial, você não precisa juntar a cópia do processo junto ao recurso de agravo. E ele foi lá e deu um despacho brabíssimo, revoltado, falando que é devido a parte recorrente juntar os autos e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Então, assim, o Código de Processo Civil fala que eu não sou obrigado a juntar quando o processo for eletrônico. Foi invocado isso na peça. O que o desembargador fez? Pegou e deu um despacho bem desaforado sobre isso. Você vai pegar e criar um conflito com o cara que está julgando a sua demanda, ou você vai atender os requisitos e vai pegar e atender o que ele falou. Você vai atender o que ele falou, gente. Não tem por que você comprar a briga. Bobagem. Isso é besteira. Então, sempre recomendo que é para fazer a juntada, faz a juntada. Em vez de você pegar e esperar que o juiz faça essa remessa, faça você mesmo. Isso daí vai facilitar a sua vida prática. Ok? Ok. Show. Beleza. Deixa eu ver de pontos aqui importantes. Aí o lanche, não vai ter hoje não? Nenhum café? Nada? Água? Nada, nada, nada. Nem que seja de dois minutinhos, professor. Dois minutos não é muito. Olha o choro. Queria só terminar isso aqui, porque a gente está gravando. Lembra que eu estou gravando para o Bloquinhos? Tá bom, termine então, professor. Muito bem. Olha só como ela ficou até mais querida agora. Vamos lá. Esse professor é um bom advogado, viu? E a Ivonete é uma boa pedinte. Ela sempre consegue. Gente, quem não chora, não faz isso, isso serve como advogado também. Se a gente não souber estar pedindo as coisas dentro do processo, a gente não vai conseguir nada. A Ivonete devia ser chamada agora de petição. Fica tudo para ela pedir, né? É o direito na vida real e na prática, tá vendo? Ela já está... Caraca, você está chamando a Ivonete de pidona, velho. Não, de petição. É diferente. Ela está exercendo o exercício regular do direito de peticionar em juízo. O direito do cafezinho, porque ela é menina. Vocês são bestas demais, gurizada. Show. Só para a gente terminar então essa partezinha aqui, a gente vai para o próximo bloco da aula, tá? Então, olha só. Se você estiver falando de uma citação por meio de carta precatória, o que é isso? Lembra das cartas? Carta precatória, comunicação entre estados. Um estado foi lá, mandou para outro estado um pedido para que a outra parte seja... para que uma parte seja citada. Então, o Distrito Federal foi lá, mandou uma carta para o juízo do Valparaíso, onde o Jader mora, falou assim, ô Valparaíso, por favor, me ajuda aí. Cita aí o Jader para mim, por favor. Aí, uma vez que eu estiver falando disso, dessa hipótese, tranquilo, essa contestação, ela vai ser distribuída lá, lá, e vai ser remetida ao juiz da causa. Tá bom? Então, se eu estiver falando de carta precatória para citação, você vai receber a contestação. Lá nesse juiz que fez essa remessa da carta precatória, perdão, da carta precatória, eu te acho, que efetivou a citação da carta precatória, ela vai ser distribuída por livre distribuição, tá bom? Nessa hipótese, vai ser juntada aos autos e vai ser remetida ao juiz da causa. Tranquilo? Professor, e se o réu foi lá e tinha razão? Ele tinha razão sobre o juízo que era, de fato, competente. Se for reconhecido aquele juiz que recebeu a contestação, ele vai se tornar prevento. Então, essa hipótese é a 240. Eu vou lá e protocolo no local certo. E aí, realmente, eu tinha razão sobre a questão da competência. O juízo que vai julgar a demanda vai ser aquele que recebeu a contestação. Ele se torna prevento. Tranquilos? Gente, foi marcada a audiência de conciliação, só que a alegação de incompetência foi feita. O juiz, ele vai pegar e vai fazer a audiência de conciliação em outro juízo, mesmo havendo a alegação de incompetência, não, a audiência de conciliação vai ficar suspensa, ok? E depois que eu decidi sobre a nova competência, o local certo para julgar, aí eu vou marcar uma audiência de conciliação e julgamento. Perdão, conciliação e mediação, desculpa, conciliação e julgamento é já na fase instrutória, desculpa. Alguma dúvida sobre essa ideia da competência? Aqui é bem y-literes, não tem muito o que inventar, não, é a leitura do artigo mesmo. Não, tranquilo, depois a gente pega o material disponível, a gente vai dando a lida de novo. É, tem muito mistério, não. Vou colocar aqui se precisa. Cuidado. Lembra que eu falei para vocês sobre essa hipótese de que o fato se torne incontroverso se ele não for impugnado? É o que o 341 vai acabar abordando. Gente, essa parte, ela acaba sendo muito importante para a vida prática de vocês, porque a gente importou isso do infernal direito do trabalho que tinha ali essas disposições e eu tenho que concordar apesar das brincadeiras com direito do trabalho que era muito inteligente essa disposição e fazia todo sentido do mundo. Por quê? Como funcionava no direito do trabalho? Funcionava o seguinte, se no dia da audiência, lá você tem que apresentar a contestação no dia da audiência de conciliação, então quando você vai se defender vai ser exatamente já no momento da conciliação. Lá no dia da audiência de conciliação vai tentar fazer uma coisa, você vai apresentar a defesa. Chegou lá, se tu não apresentou impugnação sobre todos os pedidos do autor, aquelas verbas se tornam incontroversas e na justiça do trabalho tem o seguinte, em sendo incontroversa você deve pagar ali de pronto no dia da audiência. Então se você não pagar vai incidir multa. Por isso que no direito do trabalho quando vocês estiverem fazendo petição vocês vão ver que a resposta a reclamação trabalhista ela vai trazer todos os tópicos de todos os pedidos porque se for incontroversa você deveria pagar no momento da audiência de conciliação. Fechou? Aqui nós vamos importar a parte desse dispositivo falando o seguinte, olha, o réu tem que impugnar todas as questões todas as alegações presentes na petição inicial porque se não for argumentado serão poderão ser reputados como verdadeiros. Então basicamente é, se eu vou lá e apresento uma petição falando sobre dano material dano moral e lucro cessante viu Jader? Naqueles exemplos clássicos nossos de Uber e eu parte contrária não impugno o seu dano material não impugno o dano material então eu vou lá e falo assim não realmente eu não xinguei eu já dei não e esse negócio do lucro cessante aí tá errado. Se eu não impugnar de forma precisa sobre a questão da batida e o dano material o juiz vai reputar aquele fato ali como verdadeiro ele pode obviamente né porque não é obrigatório porque às vezes realmente ele não tá convencido se ele reputa como verdadeiro gente se não foi questionado pode acontecer o que o artigo 356 fala sobre julgamento parcial antecipado de mérito ele pode julgar parcialmente parte do processo antes mesmo do fim do processo artigo 356 então nesse caso é perigosíssimo deixar de impugnar todos os pedidos beleza professor e se meu pedido de impugnação for maior e abarca todos sem problema fala daí professor eu acho que não tem nada a ver a pergunta mas houve um homicídio essa madrugada essa manhã no caso que era quatro horas da manhã do motorista de Uber que matou o cliente nesse caso eu sei que ele vai ser indiciado por homicídio foi até já doloso tudo mais mas ele pode indenizar a esposa da vítima nesse caso sim você tem os efeitos civis da sentença penal condenatória então ele pode entrar com a ação de indenização pela morte no caso que ele estava prestando um serviço até a própria ação penal já pode verificar isso a própria ação penal quer ver um exemplo eu acho que foi o do filho do Eike Batista teve uma indenização também naquele homicídio culposo entendeu sim aham tranquilo mas é uma pergunta não não então olha só incumbe também ao real manifestar precisamente sobre todas as alegações de fato constatizando inicial presumindo-se verdadeiras as não impugnadas e aí eu estou colocando cuidado artigo 356 julgamento parcial antecipado de mérito quando parte dos pedidos já estiverem prontos aqui no caso temos que uma vez não impugnado ou questionado o juiz poderá julgar parte dos pedidos por presunção de veracidade daí que os demais pedidos tramitarão normalmente enquanto aquele incontroverso já foi decidido temos mais alguma pergunta estou vendo uma mãozinha daí tem mais alguma pergunta não não professor abaixei essa mãozinha aí tá ah tá vou abaixar eu abaixei fica tranquilo então tome cuidado com esse detalhe agora professor se o camarada foi lá e não fez impugnação específica sempre vai ter esse efeito da presunção de veracidade não gente não vai ser sempre então é igual que eu falei pra você sobre o concurso público tem coisas lá que não admitem composição então não vai ter a possibilidade de fazer um acordo e de igual forma também vão ter matérias que não cabem confissão então esse exemplo mesmo do concurso não você tá impugnando uma norma digital não implica dizer confissão outra hipótese que também vai afastar essa presunção se na petição inicial tiver faltando alguma coisa tiver faltando algum documento alguma coisa nesse sentido eu vou lá e falo que o Jader bateu na minha Ferrari turma eu tenho uma Ferrari? tem turma? olha eu não sei eu não sei ainda não Lazarentes tem que falar ainda não Titi mas nós acreditamos no seu potencial ainda não Titi mas nós acreditamos no seu potencial muito obrigado que aluninhos amáveis muito obrigado estou muito feliz é isso e eu fui lá e não juntei o documento do carro não juntei o comprovante do dano material da batida então eu vou lá e não coloco nenhum orçamento então obviamente o juiz não vai pegar e reputar de pronto como verdadeiro se não tem ali mais elementos que possam trazer essa ideia e quando você trouxer aquela alegação geral que eu disse pra vocês que tem o seguinte ao invés de você questionar uma cláusula do contrato tu fala sobre a validade do contrato como um todo então a defesa ela não fez uma impugnação específica da cláusula mas ela falou que o contrato como um todo ele está errado ele está nulo então nesse caso a sua defesa ela vai apresentar uma apresentação mais ampla mais abrangente e aí ainda que você não faça essa manifestação precisa a sua defesa vai gerar incompatibilidade com todas as outras teses que foram ventiladas pelo autor então nesse caso também eu não vou poder fazer a presunção de veracidade show agora se eu estiver falando de defensoria pública advogado dativo ou curadoria especial que é o que? são pessoas que vão representar terceiro se eu tiver essa hipótese o direito vai ter que proteger a defensoria pública ou advogado dativo enfim como proteger o professor vai falar o seguinte ó se eventualmente eu estiver falando sobre essas pessoas vamos fazer o bisu não vai importar a presunção de veracidade por quê? porque às vezes gente o defensor público ele nem teve contato com o cliente no caso o assistido ele nem sabe então ali ele apareceu porque ele foi citado por edital e na citação por edital a defensoria pública vai representar e aí ele pode fazer uma negativa genérica pegar e falar assim se manifesta por negativa genérica e aí por isso não vai ser abarcado a ele é claro que é uma questão óbvia no sentido de abarrotamento das dificuldades de atuação belezinha? show? dúvidas? dudas? não? então beleza para o último ponto antes da gente ir para o nosso intervalinho apresentação e se tuas partes apresentaram novas teses defensivas depois da contestação mais ou menos porque é o seguinte você até pode você até pode apresentar novas alegações mas mas somente quando quando for algo que aconteceu depois quando o juiz deveria conhecê-las de ofício o que é de ofício? quando a gente vai falando de ordem pública prescrição ilegitimidade decadência ou quando o próprio juízo autorizar aquele ato então via de regra gente você só vai poder produzir fatos novos se ele for posterior ou seja não poderia ser produzido a época do momento da apresentação da contestação ou então nas hipóteses onde o juiz deveria conhecer aquelas provas de ofício aquela matéria de ofício então aqui o exemplo vamos colocar aqui exemplos vamos colocar os exemplos quando vocês vão estudar exemplo prescrição reconhece alegada após a prescrição é uma matéria de ofício que deve ser interpretada de ofício por quê? porque ela vai falar sobre a própria possibilidade do direito de exigir aquele direito então é uma matéria de ordem pública é sério o interesse das partes e o juiz deveria conhecer isso a qualquer momento então nesse caso pode ser alegado posteriormente professor matéria de ordem pública pode ser alegada até o fim da demanda gente então pode ser alegada a qualquer momento por isso que a gente fala de conhecê-las de ofício fato superviniente exemplo posteriormente se apura vamos fazer o seguinte é isso se apura eventual fato decorrente da conduta do autor então o autor autor vacila o autor vacila e acaba entregando entregando algo que a defesa pode utilizar como matéria de sua tese uma vez que eu verifiquei isso lá na frente opa mas o cara está falando isso aqui excelência ele está falando que eu peguei menti que eu xinguei que eu fiz aquilo aí ele vai lá com o whatsapp e conversa aqui com o menino falando que que está querendo me lascar e eu vai lá e conta a verdade então excelência eu estou juntando essa prova aqui porque na época não tinha como eu produzir porque ela é superviniente ela apareceu depois beleza entenderam essas ideias entenderam tudo sim eu gostaria só que você pontuasse novamente sobre os tipos de situação de ofício você falou você falou da prescrição quais foram os outros prescrição decadência quais são as matérias que o juiz deve agir de ofício de forma bem básica todas inerentes as condições da ação então legitimidade interesse de agir sobre os prazos sobre a questão de prescrição decadência ele tem que também agir competência absoluta então toda vez que você tiver uma matéria que ela excede o interesse das partes que ela é maior do que o próprio interesse das partes a gente está diante de uma matéria de ofício de ordem de ordem pública e que o juiz pode agir de ofício quer dizer independente da manifestação das partes ele deve agir sacou? entendi não, anotei aqui claro então, bisou isso toda vez que o juiz ele deve agir independente de provocação você vai pensar a matéria de manifestação matéria que ele pode agir de ofício as matérias de ordem pública são aquelas que podem ser agüidas a qualquer momento do processo então, essas matérias de ordem pública por exemplo, o juiz ele não precisa que uma das partes alegue sobre a legitimidade ou sobre a prescrição ou decadência ou a incompetência absoluta ele pode simplesmente fazer independente de provocação das partes por quê? porque é uma matéria de interesse público de ordem pública e é sério de interesse das partes né? vai além isso, é sério de interesse das partes vai além show? ok beleza mais alguma pergunta para a gente encerrar esse bloquinho? acho que não professor tem que dar andamento na petição da Ivonete aí para nós vai além e aí a gente